Olá, meus amigos aqui do canal da Pri. Hoje é uma prática que muitos de vocês, na verdade, me pediram que é pra estar focando mais em alongamento. Então, pra quem pediu a abertura total, essa não é a aula que a gente vai fazer a abertura total, mas a gente vai estar trabalhando pra se alongar de uma forma inteligente. Então, o que é isso? Eu quero que você pense em alongamento, que alongamento não é simplesmente você ir se alongar. Você tem que ativar a musculatura do seu corpo pra você estar alongando de uma forma saudável, pra você proteger as suas juntas e os seus ligamentos, tá? Então, alongamento não significa... Você tem que estar ativando a musculatura do seu corpo ainda, conforme você alonga. E eu quero que você pense nisso como se fosse um sorvete. Sabe, de verão, quando a gente vai tomar sorvete... Aí o sorvete tá lá e ele começa a derreter devagarzinho. Você já viu algum sorvete derreter assim? Não, né? Sorvete derrete super, super devagar. A não ser que você coloque no micro-ondas. Enfim. Sorvete derrete devagar e essa é a história que eu quero dizer para você, meu amigo, sobre você estar trabalhando com alongamento. Eu sei que muitas vezes pode ser frustrante. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando... Priscila, eu não posso fazer yoga. Eu não quero fazer yoga porque eu não sou flexível. Mas é por isso que você tem que fazer yoga, meu amigo. Para você... Não, você não começa a fazer yoga porque você é flexível. Você não começa a fazer yoga porque você faz parada de mão. Você começa a fazer yoga porque tem alguma coisa em você que tá te chamando para a prática e você atende a ser chamado, né? Então, a flexibilidade vem com o tempo, vem com a prática. E eu quero que você passe esse momento de frustração. Esse momento de achar que não é flexível o suficiente. Ou que você precisa ser mais flexível. Que isso tudo realmente é uma coisa que... É a cereja no sundae, entendeu? Você tá se focando na cereja, tá perdendo a banana split, tá perdendo o sorvete. E tá perdendo o caramelo em cima, entende? Então, tem muito mais coisa na nossa prática do que só a flexibilidade. Mas, enfim, indo em direção ao ponto. Eu quero que você foque em ativar a musculatura das suas pernas, dos seus quadris, principalmente para a sequência de hoje. E que você preste muita atenção na sua coluna. Se você tiver dores de coluna, eu tenho um vídeo para você, para dores de coluna. E tenha muita, muita paciência quando você flexionar para frente, tá? Para você não forçar. E essa é uma coisa fundamental, a chave. Não forçar. Então, que nem o sorvete em dia de verão, deixa derreter, deixa o seu corpo criar o espaço de dentro para fora. Que quanto mais você quer forçar o seu corpo para ele criar o alongamento, mais você vai se frustrar e mais você vai poder estar se machucando. E a gente não quer que isso aconteça. Então, não tem um... Essa aula não tem uma sequência para você estar se aquecendo. E eu recomendo você estar se aquecendo. Então, a gente tem várias outras aulas aqui que você pode estar fazendo. para você se aquecer. Ou você pode vir de uma corrida ou de uma outra atividade física e estar fazendo essa aula e estar alongando. Antes de correr ou depois de correr, né? Enfim, espero que vocês aproveitem. E tenham muita paciência que a gente vai mexer devagar. E lembre que a respiração é quem manda. Beleza? É isso aí, galera. Vamos começar numa pose de quatro. Eu vou seguir aí para a sua cama. Você quer ficar aqui? Então, nós vamos começar numa posição de quatro. Espalhe os dedos das mãos. Os ombros em cima dos punhos. Joelhos separados na distância dos quadris. Joelhos mais ou menos embaixo dos quadris, tá? E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com o nosso alinhamento. E que a posição, não é só você estar na posição e boom, a postura acontece. A gente precisa ativar, trazer consciência para o nosso corpo. Então, aqui eu quero que realmente que você traga a parte de fora do seu braço para dentro. Então, a parte de dentro do seu cotovelo vai estar voltada para frente. O cotovelo vai estar voltado para trás, tá? Isso vai ajudar você a ativar a musculatura dos seus braços, enquanto você espalha os dedos das mãos. E você vai estar sentindo nos seus ombros. Você sente? Se você traz os cotovelos para trás, você realmente tem que ativar a musculatura dos ombros. E aqui eu quero que você traga as suas costelas. Ao invés da costela estar caindo assim para fora. Traz as costelas para dentro. Ativa aqui a musculatura da lateral do seu abdômen para trazer as costelas para dentro. Aí você vai ter os dedos dos pés tocando o chão. Traz o seu osso público para dentro um pouquinho mais. Então, a gente vai arredondar a coluna um pouquinho. Aí você vai trazer o seu queixo em direção ao seu peito só um pouquinho mais. Você vai puxar o chão para fora, ativando a musculatura dos braços. E aí você vai tirar os joelhos para fora do chão, uns 3 centímetros só. Então, aqui você vai começar a sentir que você está ativando a musculatura dos seus braços. E que você está trazendo as costelas para dentro. Trazendo o seu umbigo em direção à coluna, arredondando a coluna na parte de trás. Aí você vai respirar aqui, inala. E devagar, devagar, você vai trazer o bumbum lá para cima. Continua com os joelhos dobrados. Continua com a costela trazendo para dentro. Ativa a musculatura dos braços. E respira aqui. Então, aqui a gente está na pose do cachorro olhando para baixo com os joelhos dobrados. E você pode ficar aqui. Eu quero realmente que você foque em ativar a musculatura dos braços. e trazer as suas costelas para dentro. Por quê? Mas, Priscila, essa aula não ia ser sobre flexibilidade? A gente não tem como você criar flexibilidade sem cultivar força. Então, você precisa ter o alinhamento, ativar a musculatura do seu corpo para você estar criando flexibilidade de uma forma saudável. E para proteger as suas juntas e os seus ligamentos, tá? Então, aqui no pose do cachorro olhando para baixo, muito, muito comum as pessoas reclamarem de dor nos punhos. Você tem que trazer mais o peso em direção ao seu dedo indicador e ao seu dedão. E realmente ativar a musculatura dos braços, tá? Aí aqui, de repente, você traz o bumbum lá para cima e para trás um pouquinho mais. Você vai estar respirando aqui. Os calcanhares estão para fora do chão. E, de repente, pode ser que você estica as pernas e os calcanhares ainda não tocam o chão, tá? Mas você está trazendo a coluna para dentro, trazendo as costelas para dentro. E, de repente, pode ser que os seus calcanhares vão começar a ficar pesados. Imagina, como se fosse uma âncora em cada calcanhar. Os calcanhares ficam pesados, pesados, pesados. Mas você está ativando a musculatura das pernas, está ativando a musculatura dos braços. Os calcanhares pesados, pesados, pesados. Você vai começar a sentir na parte de trás das suas pernas. Inala. E pode ser que os seus calcanhares ficam tão pesados, tão pesados, tão pesados. Mas você não perde nada do que você está ativando aqui nos braços. Ou no seu tórax. No seu abdômen. E aí, pode ser que os calcanhares toquem o chão. Pode ser que não. Se os seus calcanhares tocarem o chão, tira os dedos dos pés para fora do seu tapetinho de yoga. Ativando o musculatura das pernas. Três respirações aqui. Aí, saca só. Você vai inalar na pontinha dos pés, se você não estiver lá, né? Você vai dobrar o joelho esquerdo em direção à direita. Trazendo o bumbum direito para trás. Então, mais uma vez. Joelho esquerdo vai para a direita. Tcharam! E o seu bumbum direito vai para trás, para a esquerda. Você vai sentir o alongamento aqui na lateral direita, tá bom? Respira. Continua com os ombros alinhados. Inala de volta para o centro, na pontinha dos pés. Aí, você vai dobrar. Joelho direito vai em direção à esquerda. Trazendo o bumbum esquerdo para a direita. E respira. Os ombros estão na mesma linha. Eu sei que, de repente, os seus braços vão estar gritando agora. Respira. Respirações profundas. Inala de volta para o centro. Devagar, devagar. Dobre os joelhos. Super, super devagar. Traz os joelhos em direção ao chão. Mas não bota no chão. Ativa o músculo abdominal. Mais uma respiração. Exala. Cachorro olhando para baixo. Respira em qualquer sensação que você esteja sentindo. Aí, você vai inalar. Exala. Joelho direito em direção ao seu nariz. Pode ser que vá a tua nariz ou a testa. Pode ser que não. Pise entre as mãos. Coloque o joelho esquerdo no chão. Então, isso aqui vai dar um break para as suas mãos. Você vai vir na pontinha dos dedos das mãos. Então, vem na pontinha dos dedos. E aqui você vai ter os seus pés separados na distância dos quadris. Continua com aquele pé ali, com os dedos do pé esquerdo no chão. Então, aqui a gente vai mexer super, super, super devagar, sem pressa. Então, conforme você inala, você vai trazer o peito lá para cima. Olha para cima. E conforme você exala, você vai arredondar a coluna. Você vai trazer o bombom para trás. E é só isso que a gente vai fazer para a primeira. Então, você vai esticar a perna direita. A quantia que você conseguir esticar, né? Sem pressa. E a gente vai fazer isso mais algumas vezes. Então, você vai inalar. Dobra o joelho direito. Abra o peito. Aí, você vai exalar. Arredonda a coluna. Traz o quadril para trás. Estica a perna direita. E dessa vez, pode ser que você tire os dedos do pé direito do chão. Então, os dedos do pé direito estarão voltados para cima. Continua com os quadris super, super forte aqui. Lembra, não existe flexibilidade sem força. E também não existe força de verdade, sem flexibilidade. Elas complementam uma outra. Então, você precisa ativar a musculatura para você estar sentindo um alongamento na parte de trás da perna. Inala. Dobra o joelho direito. Abre o peito. Exala super devagar. Arredonda a coluna atrás. O bumbum para trás. Estica a perna direita. Então, é o seu próprio ritmo. Inala. Respiração profunda. Abre o peito. Exala. Arredonda a coluna atrás. O bumbum para trás. Estica a perna direita. Inala. Abre o peito. Dobra o joelho direito. Exala. Redonda. Estica a perna direita. O quanto você conseguir esticar. Mais duas vezes. Inala. Abrindo o peito. Exala. Redonda. Inala. Abre o peito. Dobre o joelho direito. Dessa vez, você vai exalar atrás do pé esquerdo para frente do seu tapete de yoga. Exala. E aqui, você pode dobrar os joelhos. A quantia que você precisar dobrar, sem problema. E a gente vai trabalhar com alinhamento aqui também. Então, na verdade, você quer dobrar os joelhos. Quanto você precisar dobrar para ter a pontinha dos dedos no chão. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então, você vai inalar, traz o peito para frente. Suas pernas não precisam estar retas. Traz o peito para frente. E conforme você exala, você vai trazer o umbigo para baixo. Aí o estômago. Aí o peito. E relaxa. Como se fossem ondas no mar. Então, a respiração é que nos guia. Então, você inala. Abre. Exala. Relaxa. Mais três vezes assim. Inala. Traz o peito lá para frente. Alongando a coluna. Exala. Redonda. Inala. Super devagar. Exala. Respira aqui. E você vai sentir que a perna direita e a perna esquerda estão diferentes. Você sente? Então, eu quero que você preste atenção. E sinta as diferenças entre as pernas. De uma forma geral, que nós temos a diferença entre o lado direito e esquerdo. Mas, para você estar sentindo os efeitos das posturas no seu corpo. E você está criando uma maior consciência de como essas posturas afetam o seu corpo. E não só o seu corpo, mas também a sua mente. E o seu coração. Então, você vai inalar. Alongando. Coloca as mãos no chão. Exala. Pisa lá para trás. Para a pose do cachorro olhando para baixo. Mais uma vez. Você pode dobrar os joelhos. Continua ativando a musculatura das costelas. E inala. Exala. Traz o joelho esquerdo em direção ao nariz. Espalha os dedos. E exala. Pisa entre as mãos. O joelho direito vem para o chão. Vem para a pontinha dos dedos. Então, aqui a mesma coisa. Super, super devagar. Inala. Abre o peito. Traz a parte de trás do seu peito para frente. Do seu coração para frente. Exala. Arredonda. Traz o bumbum para trás. Esticando a perna esquerda na melhor da sua habilidade. Tá? Inala. Abrindo. Dobre o joelho esquerdo. Exala. Arredonda. Estica a perna esquerda. De repente, os dedos do pé esquerdo vão lá para cima. Você vai sentir mais aqui na sua canela. Então, inala. Dobre o joelho esquerdo. Abre o peito. Exala. Arredonda a coluna. Traz o bumbum para trás. Estica a perna esquerda. Inala. Abre o peito. Exala. Arredonda. Estica. Inala. Abre o peito. Exala. Arredonda. Estica. Inala. Abre o peito. Sempre. Traz o peito lá para frente. Exala. Arredonda. Estica. Estica. Mais duas vezes. E inala. Exala. Inala. Dessa vez, você vai exalar. Pisa o pé direito para frente. Dobre os joelhos do quanto você precisar dobrar. Relaxa o pescoço. E dessa vez, você vai segurar os seus cotovelos com as suas mãos. E relaxa. Então, você pode manter os joelhos dobrados, tá? Você vai sentir mais nas suas costas. E se você esticar as suas pernas, eu quero que você trabalhe em trazer o peso para frente dos seus pés e para você, de repente, tirar os dedos dos pés para fora do chão, tá? Então, você vai estar ativando aqui os arcos dos seus pés. E se você tem pé chato, isso aqui é muito bom para você, tirar os dedos dos pés do chão, tá? E respira aqui. Relaxa. Deixa o seu corpo processar a energia que você está movimentando. Respira, respirações profundas. Relaxa o rosto, o pescoço, os ombros. E inala. Exala, solta as mãos. Vem para a pontinha dos dedos das mãos. Dos dedos. Pontinha dos dedos. Aí você vai, a gente vai mais ou mais vez trabalhar com o alinhamento da coluna. Então, você vai inalar, alongando a coluna. Mesmo que você dobre os joelhos, não tem problema, mais uma vez. Alongando a coluna, trazendo o peito lá para frente. Exala o umbigo primeiro, daí o estômago, daí o peito. E, de repente, se você tiver flexibilidade, você pode trazer até o seu queixo primeiro. E aí, o topo da cabeça em direção às pernas, tá? Inala, alongando, trazendo o peito lá para frente, alongando a coluna. Exala, primeiro o umbigo, depois o estômago, depois o peito, depois a garganta, depois o queixo e depois a cabeça. Mais uma vez. Inala, alongando, trazendo o peito lá para frente. Exala, relaxa. Coloca as mãos no chão. Inala. Exala, pisa o pé direito lá para trás. Coloca o ju... E você vai ter aqui a distância entre os pés e mais ou menos a distância do quadril, tá? Você vai estar no pontinho dos dedos das mãos. E aqui, de repente, já é bastante a sensação para você. Então, para muitas pessoas, essa postura que é a preparação para a crescente, você já vai estar sentindo no seu quadril esquerdo, na sua perna. E você está na bola do pé direito, tá, gente? Então, fica na bola do pé direito para você ter o espaço para a gente trabalhar aqui. Então, continua trazendo o quadril esquerdo para dentro. E que nem a pose do gato e da vaca, que nem a gente fez antes. Você vai inalar, traz o peito lá para frente. Exala, arredonda a coluna. Vê se você estica a perna esquerda. Você vai estar sentindo uma sensação aqui, provavelmente. Então, você inala, dobra o joelho esquerdo, olha para frente. Exala, relaxa. Arredonda a coluna. E aqui você vai estar sentindo, você estica a perna esquerda. Tira o dedo do pé esquerdo do chão, você vai sentir mais. Então, vamos fazer mais uma vez. Inala, dobra o joelho esquerdo, traz o peito para frente. Exala, traz o bumbum para trás, estica a perna esquerda. E se você tiver espaço, traz os dedos do pé esquerdo para fora, apontando para cima, tá? Então, vamos lá. Seguindo a sua respiração. Respiração aqui em comando, hein? Então, na inalação, dobra o joelho, olha para frente. Na exalação, estica a perna e flexiona para frente. Inala, dobra o joelho, olha para frente. Exala, estica a perna, traz o bumbum para trás. Mais uma vez. Inala, dobra o joelho esquerdo, traz o peito para frente. Exala, exala, arredonda, traz o bumbum para trás, estica a perna. Respira, respira aqui, você ainda está na bola do pé esquerdo. Se você quiser ir ainda mais para dentro, você vai trazer o calcanhar direito para o chão. Então, isso aqui vai trazer, vai fazer você sentir um pouquinho mais sensação na parte de trás da perna esquerda. E, mais uma vez, você vai fazer o que for melhor para você. Respira, sem pressa. Inala. Exala, traz o peso para frente e coloca o joelho direito no chão. Aí, aqui, você vai trazer as mãos todas para a direita. E, aqui, pode ser o suficiente, você vai estar sentindo aqui no seu quadril, tá? Para a maioria das pessoas, você vai estar sentindo aqui já. Você vai respirar. Aí, você vai inalar de volta para o centro. Dessa vez, as mãos vão estarem dentro da sua perna esquerda, tá? E você pode ficar aqui e ser feliz. E você já vai estar sentindo no bumbum esquerdo, literalmente, uma dor no bumbum. E, se isso for suficiente, fica aqui, meu amigo. Respire na paz. Se você quiser mais, você vai continuar, você vai tirar o joelho direito para fora do chão. Pose do lagarto, tá? Respira. E, aqui, no pose do lagarto, não colapsa, não, tá? Assim, na cabeça, nos ombros. Continue com a coluna longa e lembra que o seu pescoço é parte da sua coluna. Respira. Inala. Exala. Pisa o pé direito lá para frente do seu tapetinho para acompanhar o pé esquerdo. Inala, alongando a coluna. Exala. Flexiona para frente ou para baixo. Segura os cotovelos e relaxa. Inala. Exala. Solta os cotovelos. E a gente vai trabalhar mais uma vez. Inala, alongando a coluna. Traz o peito lá para frente. Exala, flexiona para frente e para baixo. Que nem onda no mar. Então, repetição é muito importante para a gente estar criando alongamento, tá? Então, a gente vai criando espaço devagar no corpo. Inala, alongando. Exala. Flexionando para frente e para baixo. Mais uma vez. Inala, alongando. Exala, flexiona para frente e para baixo. Dessa vez, coloca as mãos no chão e inala. Exala. Pisa o pé esquerdo lá para trás. Você está na bola do pé esquerdo. A mesma coisa. Tenha certeza que existe uma distância entre os seus pés, que é a distância dos quadris, tá? Isso vai ajudar você com o seu equilíbrio. Está na pontinha dos dedos. Joelho direito em cima do calcanhar direito. E vamos lá, hein, gente? Então, você inala. Traz o peito para frente. Exala. Traz o bumbum para trás. Estica a perna direita. O quanto você conseguir esticar. Não precisa ser super esticada, não. Vocês sabem, né, gente? Então, você inala. Dobra o joelho. Olha para frente. Traz o peito para frente. Você vai sentindo o seu bumbum direito. Exala. Então, arredonda a coluna. Traz o bumbum para trás. Estica a perna. E, de repente, os seus dedos do pé direito vão para cima também. Tcharam! Então, vamos lá. Inala. Dobra o joelho. Traz o peito para frente. Exala. Arredonda. Traz o bumbum para trás. Estica a perna. Flexiona para frente. Inala. Dobra o joelho. Traz o peito para frente. Exala. Arredonda a coluna. Estica a perna. Inala. Dobra o joelho. Traz o peito para frente. Exala. Arredonda. Traz a perna para trás. E aqui, se você quiser, você pode trazer o seu calcanhar esquerdo para o chão. Tá? Então, o calcanhar está bem... Ele está... Não é que nem a pose do guerreiro 1, tá? É que nem a pose da crescente que a gente está fazendo aqui. Então, o calcanhar está para trás. Está na mesma linha da perna. Se você não sabe o que eu estou falando, é difícil explicar. Tem que ver o outro vídeo da pose do guerreiro 1 e 2, tá? Enfim. Me desculpa, gente. Mas essa é a verdade. Você vai inalar. Dobra o joelho direito. Traz o peito para frente. Exala. Flexiona para frente. Estica a perna. E respira. Então, onde quer que você esteja, se o calcanhar esquerdo está no chão ou não, não importa. O que importa é que você está respirando, permitindo que o seu corpo processe a energia que está circulando, que você está criando, tá? Respire. Respirações profundas. O rosto está relaxado. Inala de volta para frente. Exala. Coloca o joelho esquerdo no chão. Traz as mãos para a esquerda, que nem a gente fez do outro lado. Traz todos os dedos para a esquerda, traz para a esquerda, traz para a esquerda. Então, aqui, pode ser já o suficiente. Olha, o meu joelho direito está em cima do meu calcanhar. Você já vai estar sentindo no bumbum direito. Certo? Talvez. Aí, isso aqui, você vai respirar. Aí, devagarzinho, traz as mãos de volta para o centro. Dessa vez, as mãos estão dentro da sua perna direita. Então, olha só. O meu ombro está na mesma linha do meu joelho direito, que está na mesma linha do meu calcanhar. Tá? Isso aqui pode ser o suficiente já. Tenha certeza que o seu bumbum direito não está saindo para a direita, não está atrás. O bumbum direito para trás, porque como a gente disse, força para criar flexibilidade. Então, não colapsa no quadril. Continua ativando a musculatura, tá, gente? Muito importante. Principalmente para as meninas fortalecer o quadril. Aí, se você quiser, né, traz o joelho esquerdo para fora do chão e respira. Brincadeiras à parte, gente. O que importa é a relação que a gente cria com a gente mesmo, conforme a gente vai por essas posturas, tá? E o que a gente aprende no nosso tapete de yoga e o que a gente tira da nossa prática para a nossa vida diária. O que quer que seja para você, pode ser flexibilidade, força, alegria, compaixão. O que funcionar para ti, tá? Respira. Olha para frente. Exala, traz o pé esquerdo lá para frente. Inala, alongando a coluna. Exala, flexiona para frente e para baixo. Relaxa. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço, fecha os olhos se você quiser. Então, se a parte de trás das suas pernas, se as suas panturrilhas são um pouco mais duras, né, então elas vão estar gritando nessa aula. Mas você tem que ter paciência, tem amor, tá? Respire. Como eu disse no começo do vídeo, sem pressa. Deixa o alongamento acontecer naturalmente. Aí, dessa vez, aqui você vai separar os seus pés de uma distância maior que os quadris. Você vai trazer os dedos para fora, os calcanhares para dentro. E você vai exalar, trazendo o bumbum para trás. Mas, alguns dos nossos amigos, que é a pose de cócoras, né, a malasana. O bumbum não vai trazer para trás e o calcanhar vai estar assim, para cima, tá? E isso é uma posição inconfortável, não é legal. Então, para os meus amigos, você vai pegar um bloco e você pode sentar no bloco, tá? Se você não tiver bloco, gente, o que você tiver em casa, né? Pode sentar assim, ó. Mas o meu ponto que eu quero dizer aqui é que os calcanhares precisam estar no chão, tá? E você não quer estar flexionando para frente, colapsando no seu peito ou colapsando na sua barriga. Nessa postura. Isso aqui é uma postura excelente para mulheres grávidas. E para a gente se sentir aterrada, tá? Então, você vai começar a sentir mais agora na parte interna das coxas. Espírito, espero, né? Respira. Aí, olha só. Eu adoro essa parte. Você vai exalar. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Bora, bora, bora. Inala. Exala, traz o bumbum para o chão. Ei! Traz as pernas dos joelhos em direção ao peito. Você está no seu bumbum. Estica, alonga a coluna. Respira. Cruza as pernas. Traz as pernas juntinhas. Uma respiração. Exala, relaxa as pernas. Aí, olha só. A gente vai trabalhar para a badaconassa, né? Que é a parte interna das pernas, né? Que é a borboleta que a gente faz no colégio o tempo todo. Porém, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Quando você segurar os seus pés aqui para a borboleta, muitas vezes a gente vê o pessoal assim, ó. Relaxando nos ombros. Claro que eu estou exagerando, né, gente? Mas eu quero que você realmente, conforme você... Que nem a gente fez a aula toda. Lembra? Quando você inala, traz o peito para frente e para cima. Então, você sente assim que tem bastante espaço no seu peito, na sua garganta, no seu pescoço, no seu estômago, no seu abdômen. Então, assim, você tem bastante espaço, aquela coisa que você tem bastante abundância na sua vida, tá? E abundância não tem nada a ver com bunda, não, tá? Vou te clarificar isso aqui. De você ter mais do que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. Você tem o suficiente na sua vida. Você não está coitadinho, miserável, né? Então, a gente quer trazer isso para a postura. Você quer fazer a sua prática de asanas com a postura que você quer ter na sua vida. Que você tem tudo o que você precisa, que você tem alegria, que você tem saúde, que você tem disposição, né? Que, às vezes, os alunos vêm para a aula e vêm, ah, e continuam fazendo a asana assim, ah, ah, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim, tá? Então, a gente muda a postura. E isso aqui, eu vou falar a verdade, isso aqui já é o suficiente para a grande maioria das pessoas. Você já vai estar sentindo aqui o alongamento na parte interna das coxas, tá? Porém, eu sei que tem gente que vai falar, Priscila, eu sinto, mas eu quero mais para dentro. Então, a gente vai seguir o fundamento da prática, né? Lembra dessa aula? Então, a gente inala, traz o peito para frente e para cima, alongando a coluna. E como que é a exalação? Você traz primeiro o umbigo. Então, só de você trazer o umbigo aqui com a coluna longa, meu amigo, você já vai estar sentindo bastante na parte de dentro, tá? Mas, se você tiver espaço, a mesma coisa. Então, depois você vai trazer o umbigo, aí o estômago, aí o peito, aí a testa. E relaxa. Respira. Eu vou ficar quietinha aqui para você respirar na parte interna das suas pernas. Mantenha a coluna longa. E se você for super flexível, uma coisa legal para fazer é você pedir para alguém pisar na parte interna das suas coxas. Então, se você tiver um amigo, o Darren não está aqui hoje. Mas, para pisar aqui na parte interna das suas coxas, tá? Para você estar abrindo isso aqui. Se você realmente quiser trabalhar em abrir mais os quadris. Devagarzinho, inala, levanta. Traz as mãos para fora dos joelhos e devagar, traz os joelhos juntinhos. Dá um abraço. Respira. E eu quero terminar essa aula com uma postura... Pode colocar os joelhos no chão. Que é uma postura super, super profunda no quadril. E que ajuda... Não é o pé atrás da... Qual é o pé atrás da cabeça, né? Mas não é essa não, gente. Mais uma preparação, viu? Uma outra aula e de repente um dia eu coloco o pé atrás da cabeça. Mas, hoje eu quero que a gente realmente foque na parte de trás das pernas e no quadril. Então, como que a gente vai fazer isso? Gente, é que eu gosto, sabe? Eu gosto dessas posturas. Então, eu tenho prazer em dividi-las com vocês. A gente tem que fazer o que a gente gosta. E se não gostar também, não gosta, né? Não gosta do vídeo também. O que for. Enfim. Como que a gente vai começar? Você vai esticar as pernas. Tanto é a postura do compasso. Ou do soldado. Eu gosto de chamar do compasso. Eu não gosto de chamar do soldado, não. Você vai trazer o joelho direito em direção ao peito. Dá um apertão. Pra parar. Tá? Alonga a coluna. Né? A abundância aqui. Aí você vai segurar o seu joelho direito. Seu pé direito. E você vai trazer ele em direção ao seu pé... Ao seu cotovelo... Ah! Seu cotovelo esquerdo segurar assim. Como se fosse um bebê. Ó. Como se fosse um bebê assim. Tá? Você tá segurando. E isso aqui pode ser o suficiente para ti. Meu amigo, minha amiga. Oi, Sky. Aí você vai pegar e você vai balançar de um lado pro outro. E respira, tá? Hum... Você vai estar sentindo o seu bumbum direito. Aí alguns de nós vai pegar o pé direito com a mão direita. Aí saca só. Você vai trazer o joelho direito para trás. Abraçando aqui o meu ombro direito. Então devagarzinho. E olha só. Olha como se tivesse um... Uma seta apontando para trás, para trás, para trás, para trás. Tá? Alguns de nós vai ficar aqui. Não tem problema. Alguns de nós vai colocar a mochila nas costas. Como se a sua perna fosse a alça da mochila. Coloca nas costas. Coloca nas costas. Tá? Alguns de nós vai estar aqui. Alguns de nós vai colocar a mão direita no chão. E você vai estar sentindo aqui. Bem aqui na parte interna da sua perna... Da sua coxa direita. Alguns de nós vai pegar a mão esquerda. Colocar para fora da sua... Seu pé direito. E você vai trabalhar em trazer o pé direito lá para cima. Capau. Deixa eu mostrar desse lado. E respira. E devagarzinho exala. Relaxa. É intenso, né, gente? Não sei. Pode ser que não seja para você. É intenso para mim. Estica as pernas e dá uma chacoalhadinha. A gente vai fazer o outro lado. Então, o joelho esquerdo vem para o peito. Aí aqui você vai trazer o seu bebê. Segurar a perna esquerda, né? Como se fosse um bebê mesmo. Estica os pés. Estica os dedos dos pés. Dá uma balançadinha aqui. E não esquenta não. Se isso aqui for para você, pode esquecer que eu vou ficar falando no vídeo. Fecha os olhos. Fica com a sua respiração. Muitas vezes a gente faz aulas e a gente precisa ter o discernimento de quando a gente precisa escutar o professor e seguir o professor. E de quando a gente tem que deixar o professor falar e fazer o que a gente tem que fazer mesmo. Tá? Então, se tu quiser ficar aqui, vai ficar aqui. Respira aqui. Esteja em paz aqui. Se você quiser, mais uma vez, você vai trazer o pé esquerdo para frente. Mesma coisa, né? Traz a mão esquerda para dentro e aquela seta. Trazendo o joelho esquerdo para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Até que, de repente, você fica aqui ou você pega a perna esquerda e coloca aqui em cima como se fosse uma mochila. E você pode ficar aqui, tá gente? Você vai estar sentindo aqui na sua perna esquerda ou você segura o pé esquerdo com a mão direita. Mão esquerda vem no chão primeiro, tá? Tem a mão esquerda firmemente no chão e, de repente, você exala, trabalha em esticar a perna esquerda. Deixa eu fazer esse lado. E você pode ter a perna direita tanto reta quanto dobrada. E olha para cima, se você quiser. Respira. Inala. Exala devagarzinho, relaxa. Estica as pernas na frente de ti. Inala, traz os ombros em direção às orelhas. Exala, relaxa. Mais duas vezes. Inala, ombros para cima. Exala, relaxa. Então, a gente trabalhou com a parte de trás das pernas, com a parte interna, com os quadris. Agora, a gente vai trabalhar com os ombros. Então, vou ficar de costas aqui para você. Você vai trazer as suas mãos aqui para trás. E você vai segurar os seus cotovelos, tá? Com a coluna longa. Então, você pode ficar aqui. Você vai trazer os ombros para trás. Trazendo as escápulas aqui, uma em direção à outra. Como se você tivesse alguma coisa entre as suas escápulas. E você está trazendo uma escápula em direção à outra, tá? E isso aqui pode ser o suficiente para você. Se você quiser trabalhar mais com a sua flexibilidade nos ombros, você vai tentar trazer uma mão em direção à outra. E você vai tentar trazer uma mão em direção à outra. Pode ser que elas toquem lindo, namastê revertida. E se elas tocarem, você vai trazer os ombros para trás e os cotovelos para trás um pouquinho mais. E aqui, provavelmente você pode ver no vídeo, olha só. Eu vou trazer as minhas escápulas uma em direção à outra e elas vão estar indo em direção às minhas mãos aqui, ó. Como se eu fosse fazer um sanduíche. Um sanduíche de mão com as minhas escápulas, tá? Então, você está realmente trazendo os ombros para trás. Três respirações aqui. A variação que você estiver fazendo. Respire nos seus ombros. Relaxa os ombros e o pescoço. Inala. Gentilmente exala devagar. Solta as mãos ou os cotovelos, o que você estiver segurando. Relaxa. Dobra os joelhos na tua frente. Separa os pés na distância dos quadris. Pressiona os dedões dos pés no chão. Traz as mãos para frente. Você vai trazer o seu osso público em direção ao seu umbigo, arredondando a lombar. E super, super devagar, você vai exalar. Rolando para trás. Devagar, 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 devagar. Coloca a cabeça no chão, as palmas voltadas para cima e estica as pernas com os pés separados em uma distância maior que os seus quadris. Fecha os olhos. Fecha os olhos. E relaxa. Shavasana. Pose de descansar. Então, essa é uma pose essencial na nossa prática que permite que o nosso corpo, nosso corpo energético, físico, a nossa mente, processe a energia que a gente mexe, né? Que a gente cria na nossa prática. Então, é muito, 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 muito importante que você honre o seu relaxamento, tá? E fica aqui o quanto você puder, de 5, 10, até 15 ou até mesmo 20 minutos, relaxando o corpo, permitindo que o seu corpo se restaure. Muita paz, namastê.